Nós mulheres somos todas iguais, né? A gente abre o guarda-roupa e fala Ah, não tem nada que eu gosto, nossa, um monte de roupa e nada eu quero usar hoje Tem uma grande dica pra você, renovar o guarda-roupa todo É, como é só colocar coisas que tem a ver com a moda, com o clima, que agora é bem gostoso, tá bem verão Eu tô na Confecções Miroa, que é uma fábrica e eles têm preços muito baixos, gente Fabrica todo tipo de roupa, olha os vestidos, olha que delícia, tipo frente única em viscose Vestido tubinho em crepe, com uma barra que linda, olha que detalhe bonito, finíssimo Sabe quanto? Qualquer um desses vestidos, qualquer um, 20 reais Tem com alcinha, tem com golinha em linho, tem em chifon, tem com golinha em chifon também, estampado Saia indiana, mesmo preço, 20 reais, gente, só quem fabrica mesmo, tá? Essas peças estão lindas, tudo dá pra coordenar Eu vou vender primeiro as blusinhas pra vocês, ó Cinco reais, segunda pele como essa daqui, essa daqui em malha-balha, cinco reais Essa regatinha, cinco, cinco, cinco e cinco Qualquer peça dessas aqui de cima, cinco reais Aí agora a gente vem pra cá, olha que essas aqui custam quinze reais Sem túnica como essa, ou camisa em linho toda bordada com botãozinho dourado por quinze reais As peças que estão embaixo dessas duas custam dez reais Uma saia como essa, dez reais, ou uma calça pantalona, dez reais, é de graça E voltando tudo aqui, qualquer peça você vai pagar quinze reais Pode ser calça em chifon, calça em viscose, saia como essa daqui Inclusive esses vestidinhos, qualquer um, quinze reais, é de graça E pra terminar, eles ainda tem camisas masculinas a dezesseis reais Só quem fabrica, gente, é loucura Agora tudo que é bom durar pouco, então é só nesse domingão De nove e meia até às seis, na Domingos de Moraes, 220 Vila Mariana Shopping Penha, 2218 e 2102 na Penha Voluntários da Pátria, 2041, Loja 24 em Santana E qualquer informação, 5713116, Confecções, Miroa Olha só Obrigado.